E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje a ideia do vídeo é criar um deck com uma tropa É possível? Sim, é possível, eu vou fazer agora com vocês aqui no canal Bruno Clash Vamos lá, estou aqui na minha conta principal e o deck que eu montei de uma tropa É esse aqui, rapaziada, com o corredor, tronco, gelo, tem foguetão, cabana de barbas, cabana de goblins Também tem o Fornalha e Torre Inferno, rapaziada, isso mesmo, uma tropa, uma tropa e é o corredor E vamos lá galera, já encontramos uma partida contra o David do clã Randon É isso aí galera, a ideia é fazer aí com que o adversário não chegue na sua torre, defesa né galera Priorizar a defesa e deixar eles atrapalhados aí tentando se defender e atacar e não conseguindo Opa, Fornalinha vai ajudar ali um pouquinho, vamos tomar um pouco de dano ali Mas tá valendo rapaziada, vamos esperar ali, tem coisa pra chegar O Ebedragão vai ficar preso ali nos bárbaros, vai tomar dano da torre, já era, beleza É o seguinte, a ideia é tentar fazer com que ele fique tentando chegar e não consiga E nos vacilos dele, a gente colocar o corredor pra bater na torre E no momento que o corredor chegar e conseguir ele chegar na torre com muita vida Congelar, vamos colocar mais uma cabaninha aqui atrás Congelar a torre e o que tiver de defesa dele lá Pra gente poder bater muito com o corredor até derrubar E aí depois é só ficar defendendo Eu sei que é muito chato, muita gente vai ficar reclamando Mas, cara, é o deck de uma tropa Uma tropa, o resto é só construção E eu posso de repente também colocar feitiços, como eu coloquei também o foguetão Beleza, por enquanto tá tranquilo, não tomamos muito dano na sua torre Demos bastante, opa, agora ferrou, agora ferrou, vamos tomar dano Vamos tomar dano, meu Deus, torre inferno aqui do outro canto É, essa aqui não foi agradável, a gente, nossa senhora Tá, ele passou a frente, ele conseguiu passar a frente Já estamos correndo risco de não funcionar, galera Mas vamos ver, vamos testar aí porque se conseguir vai ser muito engraçado, cara E eu quero provar que com uma tropa a gente consegue ganhar a partida Aliás, aliás, vai ter uma série muito legal Mas não nesse canal Depois, em outro canal que eu vou falar pra vocês Que o negócio vai ser muito legal, vai dar pra fazer bastante coisa diferente Com decks, fazer algumas gameplays muito diferentes Vamos colocar aqui o corredor Agora é a hora, será que congela? Vamos lá, ai, tá Beleza, esse aqui não foi, vamos deixar só no dano mesmo do corredor Por enquanto é isso Ah, eu ia falar, agora a gente vai dar muito dano, mas não foi dessa vez Vamos colocar o Bárbaro ali, jogar ali o tronco pra destruir aquele mago Demorei um pouquinho, né? Mas beleza, estamos ali quase empatados E tem muita tropa saindo já naquela torre do lado direito Eu espero que ele não mude pro lado esquerdo, que senão atrapalha Vamos de corredor, mas deu ruim Deu ruim porque ele tinha a horda de servos Eu vou precisar da fornalha o quanto antes ali Beleza, a fornalhinha já resolveu Agora é a hora Olha, ele jogou fúria ali, mano Ele tá gastando fúria, mano Isso é louco, que doideira, mano Vamos jogar o tronco de novo ali pra dar mais um dano Naquela torre, destruiu o mago E agora... Nossa Eu ia falar, agora vamos dar muito dano, mano E demos E demos bastante dano, mano Demos bastante dano Acho que vai dar bom Tá na prorrogação O corredor correndo Nossa, o corredor vai chegar Vamos congelar Vamos congelar Nossa, moleque, deu Deu, mano Deu, moleque Conseguimos ali ganhar do David Vou até mandar uma carinha aqui de feliz Porque, cara Ganhamos com uma carta no deck, mano Uma tropa no deck Uma tropa no deck O resto tudo construção ou feitiço Ou seja Dá sim pra ganhar Sendo o mais retranqueiro possível Duas horas depois Vamos lá Mais uma partida aqui Contra agora o Ta.1 Do clã Dark Kings Lembrando que este É um desafio clássico, galera Um desafio clássico pra gente ver aí Com o nível de torneio Tudo equilibrado Pra gente poder saber O que que vai rolar Se vocês quiserem Eu posso fazer também No multiplayer depois Ou no... Aliás Calma, calma Vamos lá Daqui a pouco a gente joga uma no multiplayer Bom A gente pode testar também No grande desafio Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo O que vocês acham Bom A ideia Vocês já pegaram É tentar Travar o jogo do adversário Deixar ele nervoso Deixar ele gastando Deixar E quando ele vacilar Colocar corredor E se vacilar mais ainda Meter o gelo Ai, Pecona, hein Vamos precisar muito Da minha Torre Inferno Vamos, vamos, vamos Torre Inferno Vamos, vamos, vamos Mil graus, mil graus Boa, mano Destruímos a Pecona Destruímos a Pecona Agora tem que destruir Aquelas outras Duas tropinhas ali, mano Vamos lá Vamos, Goblíteos Vamos, Goblíteos Isso Bárbara ali travou tudo Show de bola Show de bola Ó Vocês conseguem entender Cara Que é possível jogar Com qualquer deck Se você tem que conseguir Montar uma estratégia Ou tentar saber aí Jogar com as cartas Da forma que puder Então É possível jogar Com qualquer deck No Clash Royale Sabendo aplicar ele Vamos de corredor Do outro lado Pra ver se consegue Se a gente consegue passar Não vou ter ali o gelo Vamos segurar Não, vamos deixar Ele vai deixar bater Ele vai deixar bater, mano Cê é louco Olha isso Cara Ele deixou bater Não precisa nem gastar o gelo, mano 950 na torre Vamos deixar aquele Aquele mago elétrico ali bater Não vai ter problema Vai bater muito pouco Perto do que ele tomou já E a gente vai montando aqui A nossa Nossa construção aqui Nossa casinha aqui do outro lado, mano Que o que tem de construção ali, malandro Dá um trabalho pra ele chegar ali, hein Torre Inferno aqui Pra dar conta daquele pecão ali Da primeira vez Foi muito bom E vai dar bom de novo Porque até ele chegar na torre inferno Não consegue Não consegue Já foi O pecão O pecão já foi Imagina o nervoso do cara Tentando chegar na minha torre E não conseguindo Vamos de corredor de novo Jogar aqui o tronco junto Pra gente ver Se dá um dano a mais Naquela torre Bola de fogo Ele vai tomar muito dano Naquela torre Nossa senhora Agora já era, irmão Agora é só defender Porque ali o nosso tronquinho Já leva Provavelmente já vai levar Se não me engano Então É tranquilão É tranquilão Pra gente poder Derrubar aquela torre da esquerda Então a gente agora Começa a brincar mais ainda De construção Precisa da torre inferno Torre inferno Torre inferno O pecão tá lá O pecão tá lá Mas não vai chegar na torre inferno Sem chance Sem chance A torre inferno já era Vamos jogar o troncão Foi embora A torre foi embora 10 segundos pra acabar Já era, meu amigo Não tem jeito Você não consegue Chegar na minha torre Sem chance, irmão Conseguimos ganhar Mais uma partida Mandar carinha pra ele aqui Porque o Ta.1 Não consegue, né, mano Não consegue, né, irmão Não consegue Mas aí vocês me falam o seguinte Bruno Clash Você só ganhou partidas E se você jogasse no Ranqueado Calma, galera Eu joguei no ranqueado E foi assim Duas horas depois É galera, vocês viram aí Que o negócio no ranqueado Já mudam um pouco, né, mano Porque aí também tem nível de cartas Tem a sorte Ou o azar De pegar deck Bom, deck ruim Então, cara No ranqueado É outra história Mas no nível de torneio E fazendo um jogo Contra alguém Que tem que jogar ali É, é Um deck diferente Não é o deck ranqueado Que pode ser um deck Bem apelão É um deck diferente Pra torneios Acaba que pode ser Que você ganhe sim, rapaziada Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo diferente Com uma tropa No deck O resto Só feitiços Ou construções E se você já brincou Com algum tipo de Diferente Deck Comenta aqui embaixo Eu posso trazer um vídeo E eu vou mencionar você E falar Essa ideia foi dada Pelo tal cara Beleza? Então comenta aí Algum tipo de deck Maluco Que eu posso fazer E eu posso trazer aqui no canal E colocar o seu nome Aqui no vídeo É Bruno Clash Tchau Tchau Tchau